E esse momento direto da notícia, o João, a casa e tudo aqui, e o piso tá pegando. Então vamos chegar o pessoal, tô convidando o pessoal mais uma vez, as autoridades pra dirigirem para o Espírito Teatro, sobre a capela de Santo Vez, convidamos aí, Matheus Carci, arrasta-se com o aí, por favor, e o piso tá pegando, direto da notícia.